Joga a mão Um novo dia que vem por aí As boas novas que estão pra chegar No horizonte o sol vai raiar Mais uma vez Vamos celebrar Por todo amor que a gente recebeu A amizade entre você e eu E o nosso sonho que vai se realizar Vamos celebrar Por cada instante que você sorriu Por ter vivido tanta emoção Ao escutar de novo a sua canção Todos brigados Jogue suas mãos pro mar Vamos viver um momento inesquecível Todos brigados Jogue suas mãos pro mar Vamos viver um momento Vamos celebrar Um novo dia que vem por aí As boas novas que estão pra chegar No horizonte o sol vai raiar Mais uma vez Vamos celebrar Por todo amor que a gente recebeu A amizade entre você e eu E o nosso sonho que vai se realizar Vamos celebrar Por cada instante que você sorriu Por ter vivido tanta emoção Ao escutar de novo a sua canção Todos brigados Jogue suas mãos pro mar Vamos viver um momento inesquecível E a gente vive agora esse sonho De ver a luz brilhando no mundo Bem alto no mundo E a gente vive agora esse sonho De ver a luz brilhando no mundo Bem alto no mundo Celebri, Celebri, Celebri Re rekordamos Last story Já rezou-mas no рас Vamos viver um momento inesquecível Vamos viver um momento inesquecível Todos ligados, só que suas mãos Pro ar, pro ar Vamos viver, é inesquecível É inesquecível Todos ligados, só que suas mãos pro ar Vamos viver, é inesquecível Celebrar, celebrar Oh 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 Celebrar, vamos celebrar Celebrar, vamos celebrar